Olá pessoal, com a imagem aqui da Cuscuz, da belíssima Cuscuz, criação da Adênio Prêmio, a gente vai iniciar aqui mais um vídeo, só que o tema hoje não são as amarelas, né, que são tão queridas aí do grande público, essa aqui é a gringa Sweet Peach, tá? Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre variegatas, tá? Sobre o nosso projeto de variegatas, essa aqui é a Triple Wish também, tá? Coisa linda, né? Gringa. Tem muita coisa para mostrar, isso aí já vai demandar um novo vídeo aí de passeio, tá? Desde o último vídeo de passeio que eu fiz, abriu muita coisa aqui, e a gente vai fazer aí daqui a alguns dias esse vídeo de passeio para atualizar vocês. Mas o tema hoje é variegatas, pessoal, variegatas, a variegação das folhas, né, é uma característica bem interessante que ocorre em várias plantas, entre as quais a nossa queridíssima rosa do deserto, tá? Nós da Adênio Prêmio, durante esses sete anos de produção, a gente desenvolveu várias variegatas, tá? Algumas já lançamos no mercado, tá? Olha a Tereza que linda, que padrão de amarelo lindo! E ainda é perfumada, a criação nossa leva o nome da minha mãe. Nós desenvolvemos algumas variegatas, pessoal, algumas variegatas, e lançamos no mercado duas delas, tá? Uma delas foi a retada e a outra foi a P305. A variegata, tá aqui a original aqui para não me deixar mentir, ela é uma dobrada vermelha, tá? Belíssima por sinal, tá? E tá aqui ela, a original aqui para mostrar para vocês. Mas uma coisa que me motivou a fazer esse vídeo, pessoal, foi uma cliente que comprou com a gente e ela não entendeu, ela não entendeu, apesar de eu ter explicado, que essa variegação, ela, por exemplo, essa folha aqui é completamente, praticamente toda branca, tá? Mas essa aqui é praticamente toda verde. Ela não entendeu o que eu vou explicar aqui para vocês. O grau de variegação de uma planta variegata vai variar muito e envolve vários fatores, tá? Para você ter ideia, ela está toda pelada aqui, está toda cortada porque a gente fez muitos enxertos. Esses enxertos estão aqui, que eu vou mostrar para vocês. Explicando aqui para vocês que o mesmo material genético, ele pode variar em relação à variegação, tá? Essas aqui são as arretadas. Enxerto é arretada, tá, pessoal? Se você for olhar, por exemplo, esse indivíduo aqui saiu praticamente todo branco, tá? Arretada. Mas já esse indivíduo aqui saiu praticamente verde. Como é possível isso acontecer? Como é possível isso acontecer se você está usando o mesmo material genético, tá? Pessoal, e aí fica a dica aí para quem faz agronomia. Isso é uma coisa que podia ser estudada num TCC, num mestrado, num doutorado. É, mas assim, nesses sete anos aí de produção, eu observei o seguinte, a variegação, ela vai estar sujeita a diversos fatores, entre os quais nutrição, exposição ao sol, tá? Genética da planta, genética do cavalo, tá? De modo que a mesma planta, a mesma planta, a mesma planta, vai performar de forma diferente, estando em idêntica situação. Vamos ver esse lote aqui que eu estou falando para vocês. Em idêntica situação de exposição ao sol, nutrição, pH de solo, tá? E ela vai performar diferente, tá? Performar diferente. A cliente em questão ficou bastante chateada, porque a planta dela não ficou praticamente albina. E olha que ela mandou a foto lá, o vídeo, a planta, ela estava num padrão de variegação bonito, bonito mesmo. Estava mais ou menos isso aqui, ó. Ainda tinha manchas brancas bem significativas nas folhas. Ela não estava completamente verde, tá? Não estava completamente verde. Mas eu expliquei. Infelizmente, ela não entendeu. ficou insatisfeita direito dela, né? Direito dela. Mas assim, essas aqui, todas são filhas da original. Quem conhece a nossa planta original, e eu já fiz várias postagens, vocês sabem que tem época do ano que ela está praticamente branca, né? A foto que ficou famosa aí, que viralizou nas redes sociais, ela estava bastante branca. E vocês viram ali no vídeo que hoje ela está mais verde do que branca. Então, existe também ciclos da planta, né? A variegação nada mais é que a ausência ou pouco cloroplástico nas folhas, tá? Ela é uma planta que tem um desenvolvimento mais lento, tende a ter um desenvolvimento mais lento, porque ela não faz a fotossíntese nessa área branca. Ela precisa dessas células, dessa área verde aqui para fazer a fotossíntese. Então, é uma planta que ela tem um desenvolvimento mais lento do que as convencionais, tá? É normal, é normal. E vejam a variação. Lógico, eu queria que todas elas ficassem brancas aí, mas tem essas variações. De época, de ciclo da planta, de genética da planta, disposição ao sol, alguns cultivadores falam que a exposição ao sol aumentaria a característica da variegação, tá? Muitos falaram isso, não foi nenhum nem dois não, foram vários. Mas como explicar, por exemplo, que a mesma planta aqui, todas são arretadas, expostas às mesmas condições, vão ter padrões de variegações diferentes. Porque essa aqui é mais verde e essa que está do lado dela é praticamente albina. Não tem uma explicação, né? São várias, várias circunstâncias aí, de modo que cada indivíduo vai performar de forma diferente, tá? E nada impede que esse indivíduo branco fique mais verde que esse e vice-versa. Tendo em vista, como eu já mostrei para vocês aí, que hoje a matriz, que era praticamente albina, vamos dizer assim, né? Não é albina, né? Ela tem uma variegação bem avançada, hoje ela está muito mais verde do que branca. Estamos falando da planta original, da genética original, tá? Algumas folhas vão ter pouquíssima variegação aqui, ó. Pouquíssima, pouquíssima, quase nada, tá? Mas é a planta original. A variegata retada, tá? Original, tá? Dito isso, pessoal, fica aí bem pontuado essa questão dos fatores, tá? O que é que leva essa planta hoje estar mais verde do que branca? É? São esses fatores que eu te falei. Cada indivíduo tem um padrão aí de genética, de ciclo, né? De variegação. E isso é pouquíssimo estudado. Tem poucos trabalhos científicos sobre o deserto no Brasil. Pouquíssima literatura especializada nisso. Pouquíssima, tá? Agora que ela começou a ser estudada, porque é uma variação comercial, e etc, etc, etc. Então vamos fazer um checklist aqui de alguns pontos, de alguns pontos que devem influir nessa variegação. Exposição ao sol, nutrição, genética da planta doadora, do enxerto, genética do cavalo, e o próprio ciclo da planta, e principalmente nutrição, pessoal. Principalmente nutrição, tá? Talvez essa aqui esteja no padrão mais verde, porque eu fiz uma adubação excelente nela, então ela esteja muito bem nutrida e a variegação diminua, né? Talvez o potássio que tem influência na marcação das pétalas, tenha alguma influência na marcação dos cloroplastos nas folhas, não sei, entendeu? Isso precisa ser estudado para ser explicado, tá? Mas essa é a original e vejam a diferença dentro da própria planta, tá? Então está explicado. Agora, vamos falar sobre o nosso projeto aqui. Além da retada, vocês viram o lote aí, que está sendo um sucesso aí, está viajando o Brasil todo. A gente colocou outra variegata nossa à disposição também de mercado, que é a P305, tá? O padrão de folha dela é diferente, a variegação é meio tigrada, olha que bonito. E a florzinha dela não está aberta aqui e a vermelha é simples, tá? Já tem um padrão de variegação mais diferente, mais diferente. A gente tem alguns indivíduos aqui da P305 para mostrar para vocês. Eu gosto muito da P305 porque as folhas dela são meio escuras, o verde é meio escuro, eu lembro um pouco a folha da L14, tá? Essa aqui é a P305, tem poucos indivíduos. Ó, já esse aqui puxa mais para o branco, olha. Olha aí a variação e variegação dentro de outra variedade nossa, 305. Ó, olha a diferença, mesmo indivíduo, mesmo material genético em condições idênticas de exposição solar, um é bem mais branco e o outro é mais verde, predominante verde do que branco, tá? esse aqui, ó, também é a P305. Então, essas foram as duas variedades que a gente lançou inicialmente no mercado, tá? Além de outras, sabe? E tem, é, depois a gente peça um catálogo aí no, no, nos comentários, vai ter na descrição também o link para entrar no, no WhatsApp, nosso WhatsApp, etc, tá? Aqui são as amarelas, as amarelas, as amarelas são outra questão, tá? Isso aqui é a flor do cavalo, tem que tirar. Outra questão, vamos lá, além da P305 e da retada, que é a P005, a gente tem outras variegatas aqui adultas, tá? Essa aqui, infelizmente, já secou, mas é uma variegata rosa, na cor simples, tá? Já fiz backup dela para não perder essa genética. Você vê que é uma planta bem antiga, talvez tenha sido a nossa primeira variegata aqui junto com a 005 pelo tamanho dela. Ela não está anelada, provavelmente caiu o lacre que resseca e quebra com o tempo, mas vou dar uma olhadinha no catálogo e colocar a plaquinha aqui também, tá? Fala-se aí, eu não sei se essa conta está correta, que a variegação é relativamente rara, tem que ter muita semente para algumas saírem variegatas. E aí a gente já tem também um trabalho de desenvolvimento de outras variegatas também, como essa aqui, que a gente nem sabe qual é a flor ainda, tá? Essa aqui já tem uma folhinha mais no padrão de crispo, tá? A gente já fez alguns enxertos dela, vamos fazer mais de modo a acelerar. Como é que eu faço? Eu pego uma plantinha variegata nova e já enxerto em uma planta madura para acelerar a questão da floração, pessoal, para a gente saber qual é logo a flor e colocar ela no nosso catálogo, tá? Colocar no nosso catálogo. A intenção nossa é que a gente faça um catálogo só de variegatas para vocês aí no próximo ano, tá? A expectativa é que seja no próximo ano. Aqui tem outra variegata bem interessante que eu não estou encontrando agora, que eu não estou encontrando agora aqui, tirado do lugar. ela é variegata da flor branca arriscada de vermelho dobrada, muito bonito também. Mas vamos lá para frente, vamos lá para frente para mostrar as outras para vocês. Ainda muitas flores aqui, hoje eu faço uma fertilização foliar para dar um lape, principalmente nas matrizes. Vamos fazer essa volta aqui, pessoal. pessoal que gosta da Infinity, essa aqui é a nossa Infinity, tá? Essa aqui é o enxerto de uma planta de semente nossa. A marcação da Infinity nada mais é que a marcação da Crispum, pessoal. Da Crispum. Vamos lá. Outro enxertado aqui, EAP 706, é uma pena que a flor já caiu. ela tem uma flor grande de umas cinco camadas na cor rosa, tá? E o padrão de variegação desse indivíduo é de folhas bem brancas, tá? Lembrando que isso varia, pessoal. Varia e varia muito, tá? Varia muito. A outra variegata adulta que a gente tem aqui é AP 586 que foi catalogada recentemente, ela é branquinha mesclada de vermelho, tá? A variegação dela também varia muito, aqui é quase verde, aqui tem os padrões de variegação, tá? Outra que a gente vai explorar, fazer enxerto, multiplicar e colocar no mercado aí para vocês, tá? Outra que floriu recentemente e parece muito com a retalha de uma planta de semente é a AP 583, tá? Muito parecido com a retalha também, inclusive estamos fazendo polonização cruzada, tá? Conversei com um grande produtor aí, não em quantidade de plantas, mas em conhecimento, o cara é um monstro, eu sou fã dele, o Marcelo Tutumi essa semana pelo Instagram e ele falou que o cruzamento entre variegatas devem, devem, trazer variegação aí num percentual bem acima do que acontece normalmente, tá? Então a gente vai fazer daquela vermelha dobrada com essa vermelha dobrada, quem sabe aí a gente não consegue fazer uma tripla aí variegata, já seria uma inovação para a gente aqui também, beleza? Genético é um negócio muito interessante, essa aqui é uma das filhas da L14, depois faço um vídeo de passeio para mostrar essa belezura aqui para vocês. o que mais temos a mostrar aqui pessoal? Essa aqui também é uma variegata pessoal, 189, não sei o que ela está fazendo aqui, uma planta dessa ela devia estar pegando sol, arrumar um lugarzinho melhor para ela. essa tem um padrão de variegação mais clarinho, é pouquinho, tá? A variegação dela é bem mais tímida, só que a flor dela é muito bonita, é branca, bem branquinha, e riscada de vermelho, tá? A PM89, tem uma cópia dela também, está em fase de multiplicação aí para disponibilizar para vocês. Por fim, a gente vai mostrar para vocês a variegata do início ali do vídeo, que é outra também já adulta, só que ela é multipétala rosa, tá? é uma planta original nossa também. Todas as variegatas que foram mostradas até agora são plantas originais, bem antiga também, pelo tamanho dela, com a variegata ela é bem antiga, tá? Aqui a gente vai botar um potássiozinho, mas aqui a florzinha dela já é, já puxa mais, um rosa mais forte, tá? A gente vai colocar um cloreto de potássio aqui para ela florir e ver se a flor dela é bonita, é viável para a gente lançar no mercado também, pessoal. Então foi isso, foi basicamente aí essa viagem no mundo das variegatas para mostrar para vocês. Continuamos buscando a variegata amarela, que é uma coisa que até onde eu sei não existe no mercado. Além dessas que eu mostrei para vocês, existem várias pequenas que a gente está trabalhando, plantas novinhas aí, de, sei lá, dez meses, seis, sete, oito meses que a gente está acelerando processo e enxertando em plantas maiores, tá? No final do vídeo aí eu vou mostrar na outra área esse trabalho aí das plantas enxertadas, quem está tendo toda uma atenção de prospecção aí para elas crescerem rápido, florirem e em sendo aprovadas serem colocadas aí no mercado, tá? Deixa eu ver se eu localizo uma variegatinha que estava aqui e acho que tiraram também que ilustrar para vocês o trabalho que a gente está fazendo, mas tiraram. Fica para um segundo momento, pessoal, para mostrar para vocês. Então é isso, esse foi o vídeo sobre variegata, se vocês gostaram dê um like aí, é de graça, comentem se sabiam de todas essas nuances aí sobre variegação, tá? Quem não tem uma variegata na sua coleção, uma boa oportunidade de adquirir as variegatas aqui da DENI Premium, hoje temos a 305 e a retada aí disponíveis para vocês, tá? Estão saindo muito rapidamente, então quem quiser corra para aproveitar esse lote ainda. A gente vai fazer mais, mas esse lote aqui já está pronto, já está em condições de viajar e as plantas estão muito bonitas também, pessoal. Eu gosto muito, principalmente da retada, não foi à toa que ela foi a primeira a ser lançada junto com a nossa Cuscuz, amarela muito bonita também, que eu vou mostrar aqui. Comecei o vídeo com a Cuscuz, vou encerrar com a Cuscuz, tá? Então agradecendo a audiência de sempre aí de vocês, mais uma vez reitero, divulguem o canal para os amigos, esse é o canal que respeita o seu tempo, que mostra conteúdo o tempo todo, tá? E com a imagem aqui, essa belíssima Cuscuz aqui que está abrindo, primeira floração, mas ainda assim, ela vem dando espetáculo, a gente encerra esse vídeo aí agradecendo a audiência de vocês. Valeu pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.